Os republicanos não devem se opor à ida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para o PL. As fontes estavam dizendo que isso aconteceria em junho. Nós já estamos em julho, mas eu quero saber quando que essa manobra deve acontecer e que ela envolve, hein, Álvaro? Conta aí, bem-vindo. Em outubro, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. Como a situação do ex-presidente Bolsonaro é incerta na tentativa de reverter a inelegibilidade, o PL tenta atrair, então, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para uma possível disputa presidencial em 2026. A ideia do partido é que Tarcísio se transfira em outubro, logo após as eleições municipais. O presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, não deve se opor a essa mudança, já que ele pretende disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Se Marcos Pereira não tiver o apoio do PL, vai ficar complicado competir para assumir o lugar de Arthur Lira. Volto com você, Cine. Obrigado pelas informações, viu, Álvaro? Bom trabalho para você. E aí, o que vocês acham desse movimento? Aliás, o governador Tarcísio de Freitas vai participar do próximo Direto ao Ponto. A gente vai perguntar isso diretamente para ele, claro. Mas eu quero saber de vocês sobre essa movimentação, então, e sobre o posicionamento do Republicanos com a ida de Tarcísio Gomes. Já tem uma troca de favores aí, evidentemente, que o Republicanos não quer perder o apoio do PL numa eleição muito importante, que é a eleição da Câmara dos Deputados. E o Tarcísio também acho que fica numa situação que é meio insustentável no Republicanos, né? Porque, à medida que o Republicanos hoje tem ministério no governo, faz parte, portanto, formalmente do governo, o Tarcísio é uma oposição, é muito ligado a Jair Bolsonaro, é uma ligação orgânica. Muito embora tenha ali alguma resistência de alguns bolsonaristas que não veem ele exatamente como um representante de direita, mas o fato é que o próprio Bolsonaro abraça aí o Tarcísio de Freitas. Então, eu vejo que a saída para o PL iria acontecer cedo ou tarde, ainda mais agora, com incentivo político do apoio do PL aos Republicanos. Bom, eu quero saber de vocês, Zé Maria Trindade, essa mudança, ela pode pavimentar uma indicação, então, de Tarcísio de Freitas numa candidatura para a presidência da República em 2026, embora ele não goste de falar e nem mencione isso, exatamente porque não quer ficar com aquela pecha de que assumiu o governo de São Paulo já pensando em outra situação? Às vezes eu pergunto, os deputados que eu sei que tiveram agenda com ele, né, com o ministro, com o deputado, com o senador, desculpa, com o governador Tarcísio, então, os deputados chegam aqui de uma agenda com o governador Tarcísio, e aí, eu perguntei aí, falou sobre isso, eu falei assim, olha, quando eu toco no assunto, e aí, está todo mundo lá em Brasília querendo saber se o senhor será candidato à presidência, ele nem quer falar sobre isso, não, eu sou candidato a fazer um bom trabalho aqui e o primeiro plano é a eleição, diz que ele, mesmo para os mais aliados, ele fala, esse é o discurso, essa é a fala, só que 2026, daqui até lá, tem um longo processo, né, ainda, um quadro não está definido. Sobre a troca de partido, isso é antigo, e uma vez eu perguntei para o presidente do partido, do Marcos Pereira, se havia isso, eu falo, não, não tem isso não, mas isso já tem lá quatro meses, essa conversa, e a política anda, pode ser que agora realmente aconteça. Mas, com vistas à disputa presidencial, não acredito que seja o motivo, não. E essa ida de alguns partidos para a esplanada ficou muito explícito, ficou muito claro que o objetivo era só a ida de parlamentares para a esplanada, ministério, mas não o partido para o governo, e muito menos compromisso para 2026. Até porque ele já demonstrou isso em algumas votações dos quais disse não quando o governo necessitava do sim, né, Gustavo Segret? O PP, e o PP está no... Também, é, exatamente. Fala, Segret. Essa saída do Tarcísio dos republicanos pode gerar um impacto para os republicanos muito pior que a incorporação do Tarcísio no PL, ou seja, o valor agregar no PL é mais pela proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. Não sei se ideologicamente tem tanto a ver, mas que o Tarcísio, na figura dele, com uma gestão como que ele está fazendo, saia dos republicanos, ele pode afetar muito mais os republicanos negativamente que a UPL positivamente. Fala, PP. É, aquele movimento que eu falei no caso do Randolfo Rodrigues, né, estou vendo que tem dois partidos que estão se fortalecendo para as eleições presidenciais de 2026, o PT e o PL. O Rodolfo Rodrigues ter mais ligação com o Lula foi para o PT, o Tarcísio teria mais ligação com o PL vai para o PL, né, está se criando dois grandes partidos políticos para rivalizar em nível nacional, municipal e estadual nesse Brasil todo aí. Mas queria só colocar um ponto que eu acho interessante e importante, é que é bom lembrar que os republicanos e o PP querem fazer uma federação. E não há, para se decartar, uma federação também entre o PL, os republicanos e o PP, tornando um dos grupos mais coesos e fortes para disputar as eleições de 2026. Se isso acontecer, a mudança de partido do Tarcísio terá pouco efeito prático.